Pai que estás nos céus, te agradecemos por fazer que a luz brilhe das trevas e nos dar a glória do conhecimento na face de Jesus Cristo para iluminar o nosso coração e também as nossas mentes. Durante esta semana de estudo, temos pedido pelas veredas antigas e oramos para que possamos ouvir a voz do Espírito dizendo Este é o caminho e andai por ele. E que possamos andar após o Espírito e não após a carne. E oramos que ao provarmos da mensagem do livrinho que também é representada pela lei de Deus que estes estatutos e estes mandamentos sejam mais desejáveis do que o ouro fino e que sejam mais doces do que o mel e do que o favo de mel. E que a lei de Deus seja perfeita para converter a nossa alma hoje. E que o testemunho do Senhor seja certo fazendo o simples sábio. Em nome de Jesus oramos. Vamos abrir em Romanos capítulo 2. Nós temos muito para cobrir em pouco tempo. E na noite passada e na noite retrasada, ao a gente olharmos a profecia dos 2.520 Nós colocamos um fundamento bem sólido para as mensagens que vamos estar compartilhando hoje. E para aqueles que não estavam aqui, não puderam estar aqui, nós gravamos elas para que vocês possam ter acesso a elas e estudarem elas. Em Romanos capítulo 2, começando no verso 5 E vamos ler até o verso 11 Verso 6 Oito Oito Dez Onze Nesta manhã nós estaremos estudando sobre a indignação Ou a ira E a Bíblia nos deixa saber para aqueles que são obedientes a Deus E para aqueles que buscam por glória, honra, imortalidade e paz Eles irão receber a bênção de Deus e a vida eterna Mas para aqueles que são desobedientes E obedecem a injustiça Esses indivíduos receberão tribulação, angústia e ira Para o judeu primeiro e depois o grego Então quando nós falamos sobre a indignação de Deus Porque Deus não faz acepção de pessoas Se nós quebrarmos a lei de Deus e a sua aliança Nós iremos receber indignação E se os gentios fizerem a mesma coisa Eles também receberão a mesma punição Então há uma indignação para os judeus e também da mesma forma para os gentios A indignação que vem sobre os gentios Ela vem no fim do mundo Eles irão receber uma ira A angústia E as sete últimas pragas Porque eles adoram a besta, a sua imagem e receberam a sua marca Então as sete últimas pragas Então as sete últimas pragas representam a indignação e a ira de Deus Para aqueles que quebraram seus mandamentos E eles irão receber no fim do mundo Mas a indignação que estaremos falando hoje É estar em conexão com os 2.520 anos No livro de Lucas, no capítulo 21 Começando no verso 20 Vamos ler até o verso 24 Então nesses estudos nós não iremos focar na indignação que vem sobre os gentios No fim do mundo, nos últimos dias Mas estaremos focando na indignação que veio sobre os judeus Ou em outras palavras conhecida como a maldição e o juramento de Moisés No verso 22 23 Desculpa, vinte e dois, agora vinte e três Vinte e quatro Então o que são os tempos dos gentios? No qual os judeus seriam levados cativos para todas as nações E eles seriam pisoteados pelos gentios? Em ira e em indignação O fato que a Bíblia nos diz que há tempos dos gentios no plural Nos deixa saber que há mais de um tempo Existem dois tempos dos gentios Onde o povo de Deus é pisoteado pelos gentios E é levado por todas as nações Para todas as nações Em Apocalipse, no capítulo 11 A Bíblia identifica para nós O tempo dos gentios O tempo dos gentios Onde Jerusalém é pisoteada No capítulo 11 Jerusalém é um símbolo da igreja cristã Apocalipse, capítulo 11, versos 2 e 3 Apocalipse, capítulo 11, versos 2 e 3 Irem pisar a cidade santa Por 42 meses Quanto tempo há em 42 meses? 1260 anos Você pode ver isso bem claro no diagrama de 43 Então os 1260 anos Identifica o período Que a igreja católica Persegue a igreja cristã O livro de Daniel Fala deste mesmo período No capítulo 12 Daniel, capítulo 12 E Então desde que Daniel e Apocalipse São o mesmo livro Então a mesma linha de profecia Que vemos em Apocalipse Iremos encontrar em Daniel Mas Daniel chama isso De uma outra coisa No qual João Não fala em Apocalipse A Bíblia nos diz No verso 7 Do capítulo 12 Então em Daniel Identifica o mesmo período De 1260 anos Tempo, tempos e metade do tempo E quando tiverem acabado de espalhar O poder do povo santo Então Daniel chama os 1260 anos De espalhamento Mas João, o revelador Chama de pisotear Então o tempo dos gentios Então o tempo dos gentios Era de 538 A 1798 Onde o povo de Deus É pisoteado E espalhado Pelos gentios Em Daniel Em Daniel no capítulo 11 A Bíblia A Bíblia nos fala Deste mesmo período Note em Daniel 11 No capítulo 33 Lendo até o verso 36 Daniel 11.33 Deste mesmo E os que entendem Entre os povos São instruir muitos E eles vão caer Por um esporte Por uma flama E por uma cação E por uma cobertura E por um espoio Muitas dias Deste mesmo Agora quando eles Vão caer Vão esperanças Com um pouco de ajuda Mas muitos Vão cagarem A bíblia Com desculpas E os que entendem Vão cagarem E os que entendem Vão cagarem Para tentar E os que nos perdoar 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 Porque ainda É por um tempo Então note Temos aqui O mesmo período O tempo do fim Onde o povo de Deus Cairiam pela espada Pelo fogo Cativeiro Roubo Por muitos dias Para provar Purificar E embranquecer Até o fim do tempo Aqui ainda está Identificando O tempo dos gentios O espalhamento E o pisotear Do povo de Deus Em Daniel 11,36 Agora nos diz Por quanto tempo O papado Prospera Por quanto tempo Ele iria pisotear E espalhar Os cristãos Até que Seja Ou até que Se complete A ira O que que significa Se completar Algo Ou cumprir Algo Significa Até chegar Ao seu fim Ou estar Terminado Por quanto tempo Que o papado Perseguiu O povo De Deus 1260 anos E o que aconteceu Em 1798 Uma ferida mortal Foi entregue Igreja e Estado Foi separada Então nós podemos dizer Que em 1798 Este é o fim Então nós podemos dizer Que em 1798 Este é o fim Da indignação E aquilo que está determinado Será feito O que estava determinado Sobre o papado No fim Da indignação Vá comigo Daniel No capítulo 9 Daniel 9 No verso 27 Algo deveria ser determinado Sobre o poder Assolador Algo deveria ser derramado Sobre o assolador O que foi derramado Sobre o papado Em 1798 Não foi a ferida mortal Não foi que Deus deu Em sua ira Em sua dignação Em sua punição Então a indignação Termina em 1798 A indignação é pelo menos 1260 anos Mas nós não estamos falando Somente de um tempo Dos gentios Nós estamos falando De dois Nós sabemos Quando a indignação Termina Em 1798 Mas aonde começa? Aonde a indignação Começa? Torne sua bíblia Comigo agora Comigo agora No livro de Isaías Lembre que em 1538 A 1798 Aí vemos Metade Da indignação Da indignação E nós vimos Que aí foi 1260 anos Se a indignação Termina em 1798 Aonde é o ponto De começo? Porque a indignação Começou muito tempo Antes que o papado Entrou em seu poder Isaías 10, verso 5 Isaías 10, verso 5 Isaías 10, verso 5 e 6 A palavra de Deus nos diz 6 Então quem é a indignação De Deus Que nação Que ele envia Para a sua nação Hipócrita O povo Da sua ira E quando esse poder Vem A esta nação Hipócrita Ele iria pisar Sobre eles Como lama Nas ruas Qual o nome Da nação No verso 5 A Síria É a indignação De Deus A nação Hipócrita É Israel Então a indignação Começa com a Síria Mas termina Mas termina Com o papado E isso foi o que Estudamos na noite Passada Aí foi aonde A indignação Terminou Mas 723 Antes de Cristo É aonde a indignação Começa Então 538 A 1798 Essa foi a indignação Contra a igreja cristã Espiritual De 538 A 1798 Aí foi a indignação Contra a igreja cristã De Israel Mas 723 A 1798 Essa foi a indignação Contra a igreja cristã Antiga Vá comigo Vá comigo Nas suas bíblias No livro de Zacarias Zacarias No capítulo 1 Agora lembre Começa com a Síria Termina com o papado A indignação A indignação Do papado É contra A igreja cristã E isso foi 1260 E a indignação Do Israel antigo É de também 1260 anos Aonde eles seriam Pisoteados Pelo Os gentios Também era 1260 anos Vamos olhar isto Junto Em Zacarias 1 Começando no verso 12 Agora note O anjo está fazendo Uma pergunta Por quanto tempo O senhor não terá Compaixão Em Jerusalém Em Judá E contra as cidades No qual Tu estavas Irado Ou teve indignação Por 70 anos Vocês lembram Por que Que o povo De Israel Entrou em Cativeiro Por 70 anos Lembrem Levíticos 26 E Jeremias E Daniel Crônicas Eles não deixavam Eles não deixavam A terra descansar E guardaram Seus sábados Aonde que a Bíblia Dá um mandamento Aonde eles deveriam Deixar que a terra Descanse cada sábado E trabalhar nela A trabalhar seis anos E descansar Cada sétimo sábado Levíticos capítulo 26 Lembra que cada sete anos 2520 dias Deixe que a terra Descanse Eles não deixaram A terra descansar Então Deus disse Minha terra vai descansar E guardar os seus sábados Mas eu vou te Jogar para fora Da minha terra Porque vocês são Os que alugam E eu sou o proprietário E vocês me devem Aluguel Então agora vocês Têm que sair E a terra agora Vai descansar Isso são setenta anos Isso foi o começo Ou uma parte Da indignação de Deus Mas não terminou aí Em Zacarias No capítulo 1 Vá até o capítulo 18 Vá até o verso 18 Zechariah 1 Agora A indignação começou com a Síria Mas continua depois Até depois dos setenta anos A indignação continua Então a Bíblia mostra a Zacarias Quatro chifres Esses quatro chifres Esses quatro chifres Eles espalham Israel Judá E Jerusalém Por que é importante Notar isto? Porque os setenta anos Não foi o fim Do espalhamento Ele continua Durante os quatro chifres Agora no livro de Daniel Agora no livro de Daniel Um chifre Representa um rei E um rei É aquele que governa Um reino E um reino É uma nação E Deus disse Por causa dos pecados De Manassés E os pecados De Jeroboão Eu vou te espalhar Por todas as nações Por todos os reis Da terra Quais são estes reinos? Se você olha o diagrama De 1.343 E de 50 Você tem todos os reinos Da profecia bíblica Vá comigo em sua Bíblia Em 2. Crônicas 33 Eu quero que vocês vejam Algo muito importante Que a Bíblia diz que Havia quatro chifres Que espalhou o povo de Deus Nós sabemos que isto são Babilônia Pérsia Grécia E Roma Mas nós sabemos que a indignação Começou com a Síria E não com a Babilônia Como que nós reconciliamos isto? Começa com a Síria Mas Babilônia é o chifre É o mesmo chifre Que é mencionado em Zacarias 2. Crônicas 33 Versos 9-11 Versos 9-11 So Manasseh made Judah And the inhabitants of Jerusalem To err and to do worse Than the heathen Whom the Lord had destroyed Before the children of Israel 10 And the Lord spake to Manasseh And to his people But they would not hearken 11 Wherefore the Lord Brought upon them The captains of the host Of the king of Assyria Which took Manasseh Among the thorns And bound him with fetters And carried him to Babylon So notice Tornote Foi o rei da Assyria A indignação e ira de Deus E o que ele fez? Ele prendeu e amarrou Manasseh como prisioneiro Lembra que foi em 677 E os pioneiros tem no diagrama a referência de 2. Crônicas 33-11 Para o cumprimento de Levíticos 26, 28-34 Nesse diagrama E naquele diagrama Mas o rei da Assyria Levou ele para a Babilônia Por que o rei da Assyria Levaria ele para a Babilônia? Não iria ele levar Por acaso não deveria ele levar Ele para a terra da Assyria? O que a profecia nos quer nos mostrar aqui? Volte comigo em Isaías 23 Isaías 23, verso 13 Em Isaías 23, verso 13 Note o que a Bíblia nos diz Behold the land of the Chaldeans This people was not Till the Assyrian founded it For them That dwell in the wilderness They set up the towers thereof They raised up the palaces thereof And he brought it to ruin So notice A Bíblia está falando sobre a terra dos Chaldeans A terra dos Chaldeans é a terra de Babilônia Nós sabemos disso no Gênesis 11 Nas planícies de Gênesis 11 Eu acredito que é Sinar As planícies de Sinar Lembra que foi aí que eles edificaram a cidade e a torre E aí Deus confundiu as línguas e espalhou eles Aquilo foi Babel Que significa confusão Babel, Babilônia Babel, Babilônia Mas a Bíblia diz Que este povo Falando a terra dos Chaldeans, Babilônia Não foi encontrada Não foi fundada Por si mesmo Mas fundada pelos Assírios Então algumas vezes na profecia Assíria e Babilônia Algumas vezes são um Quando você volta na Babilônia original Em Gênesis 10 e 11 Estou falando quando Nimrod Governava sobre a terra Como o primeiro rei do norte Assíria Era parte da Babilônia Ele estava perguntando se existe um hino em português que ele cantou Que a gente canta nos Estados Unidos Existe um hino muito bonito no inário inglês Talvez vocês já ouviram Mas eu não sei se Eu acho que não existe português Ele foi escrito por Eu acho que foi o F.E. Belden Ele foi o filho Não o filho Ele foi o filho De Ellen White Ele vai falar Quem escreveu foi o primo de Ellen White Ok Eles vão saber o que ele diz Ok, eu vou te dizer Ok Ele vai dizer Ok No hino Está falando sobre Olhe pelos marcos Procure pelos marcos Os grandes marcos proféticos E a jornada está quase ao seu fim E na segunda estrofe diz Primeiro o rei da Síria governou o mundo Depois a Medo-Persia E as suas bandeiras eram As suas bandeiras foram abertas E depois a Grécia Teve um domínio universal Roma agora pega o septo Cetro E onde estamos nós hoje Existe em português? Eles estão escrevendo isso Pérsia Grécia E Roma Por acaso isso soa correto? Não deveria ser Babilônia Pérsia Grécia E Roma Mas eles dizem a Síria Por quê? Porque Porque eles entendiam isto Quando se fala da indignação Do espalhamento A Síria e Babilônia muitas vezes são como um Então em Zacarias Você tem os quatro chifres A Síria e Babilônia é um Pérsia Pérsia Grécia E Roma pagã E a Bíblia nos mostra Que a indignação Começa com a Síria E Nehemiah Nehemiah Que também nos dá referência Sobre o ajuntamento e espalhamento A profecia de Moisés Ele também menciona isto Na sua oração Vá comigo em Nehemiah No capítulo 9 Provavelmente vamos ter que encontrar este hino E traduzir ele para vocês É um hino muito poderoso É sobre Daniel 2 Em inglês Não tem português É diferente A Nehemiah A Nehemiah Capítulo 9 Capítulo 9 Vamos começar no verso 32 Essa oração aqui é como se fosse Palavra por palavra De Daniel Capítulo 9 A Bíblia nos diz no verso 32 Now therefore our God The great The mighty And the terrible God Who keep his covenant And mercy Let not all the trouble Seem little before thee That hath come upon us And our kings And on our princes And on our priests And on our prophets And on our fathers And on all thy people Since the time Of the kings Of the kings of Assyria Unto this day E neither turn they From their wicked works Trinta e seis Behold We are servants This day And for the land That thou gaveest Unto our fathers To eat the fruit thereof And the good thereof Behold We are servants Trinta e set And he yielded much Increase To the kings When thou hast said Over us Because of our sins Also they have dominion Over our bodies And our cattle At their pleasure And we are in great distress Então note E Nehemiah E Nehemiah A sua oração É Mesma A oração que Daniel 9 E ele está reconhecendo Aqui a maldição E a indignação E o espalhamento E ele nos diz no verso 32 Ele reconhece E diz que isto Veio sobre os reis Os príncipes Os sacerdotes Os profetas E todos Os pais E seu povo Desde os dias Dos reis Da Assíria Então em Zacarias Aqueles chifres Dos gentios Assíria Babilônia Pérsia Grécia Roma Pagã O povo de Deus Foi espalhado Entre aquelas nações Aquilo foi o tempo Dos gentios Para o Israel antigo No Velho Testamento Durante este período De tempo Existe 1260 anos Durante o período Do papado Mais um 1260 anos Um contra Israel Antiga E Israel espiritual Vamos ilustrar isto Agora Em Deuteronômio 29 No verso 28 Isto é conhecido como A maldição E o juramento Da lei de Moisés A maldição É o espalhamento E a punição O juramento É o período Do espalhamento Deuteronômio 29 No verso 28 Você quer aqui Compreender Que quando Israel Foi arrancada E lançada na terra Da Síria Pérsia E todas as outras Isto é a ira E indignação De Deus Agora volte No capítulo 28 E vamos olhar Algo que não vimos ainda No verso 58 Deuteronômio 28 No verso 58 Note If thou wilt not observe To do all the words Of this law That are written In this book That thou mayest fear This glorious And fearful name The Lord thy God 59 Then the Lord will make thy plagues Wonderful And the plagues of thy seed Even great plagues Of long continuance And sore sicknesses And of long continuance Now In the Portuguese What does it say For long continuance The last word It says The same thing Dura Duradouras Very good Very good So In verse 59 No verso 59 When they were experiencing Plagues Quando Enquanto Ó Quando eles estavam Experimentando As pragas Não somente Os pais Mas a semente Em outras palavras As gerações futuras De Israel Estavam incluídas Nessa profecia Deus diz que Ele fará Suas pragas Muito grandes E nós sabemos Que essas pragas Eram maldições E ele diz Que essas pragas Seriam duradouras E ele diz Novamente Nesse verso Nesse verso Que será Permanentes Ou duradouras Isto é muito significante Porque Duradouras Está lidando Com o tempo Uma coisa Que é duradoura Por que Dois Tempos Porque Algo que é Duradouro 1260 E novamente Vemos Duradoura Ou I'm sorry One verse Deuteronomy 28 59 Grande e duradoura Depois Más e duradoura I'm sorry First it says Long Continuous And then It's two different words In português But it means The same thing Mas o que ele está dizendo O que ele está dizendo O que ele está dizendo É que nós vemos Duas vezes Primeira vez Grandes e permanentes E depois Duradouras Existe dois Períodos O que nós vamos mostrar Que esta Permanência Ou esta Longa Longa Limidade São 1260 Agora No livro De Daniel E eu espero Que possamos Mostrar Isto Vai em Daniel Na verdade Vamos Ao Apocalipse Apocalipse 13 Em Daniel A palavra contínua É mencionada Em Daniel Quando a palavra contínua É mencionada No livro de Daniel Está sempre associada Com o tempo Como por exemplo Daniel 1.21 Daniel 1.21 Daniel Continua Até o primeiro ano Do rei Ciro Então na Bíblia Esta palavra Duradoura Ou Grande Ou permanente Longânima Existe Uma conexão Com o tempo Vamos Em Apocalipse 13 No capítulo No verso 5 Apocalipse 13 5 Apocalipse 13 5 Em algumas versões Você vai ver Que existe a palavra Continuar Por 42 meses O papado Terá poder Para continuar Por 42 meses 1260 anos Então em Deuteronômio Quando Deus fala Que ele vai dar As pragas As As Chagas E as doenças Sobre eles E sua geração Futura Grandes E permanentes E duradouras São 1260 Em Deuteronômio 28 Escreva Versos 63 E 64 Deus vai espalhar Eles Entre as nações Duradouras E duradouras Por um grande Período De tempo Vá comigo Agora em Ezequiel Sim Ezequiel 22 Ezequiel 22 Verso 23 Verso 23 Ezequiel 22 Ezequiel 22 Verso 23 Estamos falando Sobre a indignação De Deus Termina em 1798 Com a ferida mortal Do papado Mas começa no tempo Dos reis da Assíria De Assíria A Roma Pagã 1260 1260 Roma Papal De 538 A 1798 Outro 1260 2.250 anos Ezequiel 22 23 Ezequiel 22 Verso 23 24 25 There is conspiracy Of her prophets In the midst thereof Like a roaring lion Raveting the prey They have devoured souls They have taken the treasure And precious things They have made her many widows In the midst thereof And cease Her priests have violated my law And have profaned my holy things They have put no difference Between the holy And profane Neither have they showed difference Between the unclean And the clean And have hid their eyes From my Sabbaths And I am profaned among them And set you Her princes in the midst thereof Are like wolves Raveting the prey To shed blood And to destroy souls And to get dishonest gain 28 And her prophets Have daubed them With untempered mortars Seeing vanity And divining lies Unto them Saying thus saith the Lord God When the Lord hath not spoken 29 The people of the land Have used oppression And exercised robbery And have vexed the poor And needy aid They have oppressed The stranger wrongfully 30 And I sought for a man Among them That should make up the hedge And stand in the gap Before me for the land That I should not destroy it But I found none 31 Therefore I have poured out Mine indignation upon them I have consumed them With the fire Of my wrath Their own way I have recompensed upon their heads Save the Lord God So the Bible tells us So the Bible tells us So the reason why The indignation came upon God's people Que razão a qual a indignação Veio sobre o povo de Deus Was because there was conspiracy found among the prophets Because there was conspiracy found among the prophets Because there was conspiracy found among the prophets No meio dos profetas Dos sacerdotes Dos reis E do povo Todos haviam violado a sua lei Quebraram o sábado Eles estavam oprimindo o povo E roubando E matando E Deus estava procurando Por alguém que era fiel na terra Mas desde que ele não pôde encontrar Ninguém que era fiel Alguém que não estava participando Da apostasia e da rebelião Ele disse que teria que derramar sobre eles A sua indignação Agora ao chegarmos em alguns pontos finais Vamos em Daniel 8 Daniel 8 Olhando no verso 13 e 14 Daniel 8 Daniel 8, 13 e 14 Aqui encontramos a fundação Da igreja adventista do sétimo dia 14 Uma coisa você quer notar Aqui há uma pergunta Sendo a perguntada por Gabriel A Jesus No verso 13 Por quanto tempo Ou até quando Durará a visão Sobre o contínuo Que é o paganismo E a transgressão assoladora Que é o papado Por quanto tempo Estes dois poderes Dessoladores Apisotearão o santuário de Deus E o povo de Deus Essa pergunta É uma pergunta de duração E Jesus responde Até dois mil e trezentos anos E o santuário será purificado Há algo muito interessante aqui Porque Jesus Não responde toda a pergunta Ele somente dá metade da resposta O que queremos dizer com isso? Uma das coisas que precisamos olhar rapidamente Em Daniel 8 No verso 26 Falando sobre a palavra visão Então Neste verso Temos a visão da tarde e da manhã Qual é a visão da tarde e da manhã? Esta é a visão dos dois mil e trezentos anos Desculpa Dos dois mil e duzentos Tardes e manhãs Esta visão é conhecida como Maré 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 Ou Maré Não sei como pronunciaria É a visão que fala sobre Cristo No santuário celestial no céu Esta é a primeira palavra de visão Mas no verso 26 Cerra a visão Porque será Se refere a dias muito distantes Esta palavra visão É chamada de Cauzón 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 É a visão completa A visão completa da história profética Em outras palavras A visão que se diz Cauzón Seria um DVD completo Mas você sabe que quando você coloca um DVD Você pode ir em capítulos Se você não quer assistir o começo do DVD Você pode ir para o começo Ou para o meio Ou para qualquer parte que você queira Então a visão que é a Maré Ela é um capítulo Ou uma cena do DVD Mas a visão que é Cauzón É o DVD completo Com tudo incluído Entenderam? Então quando voltamos em Daniel 8 Vamos olhar o verso 15 Gabriel faz a pergunta No verso 13 Até quando que os dois poderes assoladores Pisotearão o santuário e o exército? Jesus dá parte da resposta Duas mil e trezentas tardes e manhãs E o santuário será purificado Olha agora o verso 15 No verso 15 A palavra visão Está sendo discutida É a visão que fala Sobre os dois poderes assoladores No verso 16 Agora Cristo Diz a Gabriel Faça que ele entenda A visão Maré Faça que ele compreenda Os dois mil e trezentos Tardes e manhãs A mensagem do santuário Mas Daniel Mas Daniel queria entender A visão completa Ele queria saber tudo Porque ele viu a Pérsia A Grécia A Roma A Roma papal E o pisoteamento Do povo de Deus E o Gabriel Ele é como se fosse O professor De estudo bíblico De Daniel Mas Cristo diz para Gabriel Faça que ele compreenda Isso Gabriel dê para ele Um estudo bíblico Nos dois mil e trezentos dias Note no verso 17 A visão aqui É a palavra Calzone A visão completa Verso 18 Dezenove Dezenove Agora note Gabriel Gabriel Jesus disse a Gabriel Faça que ele compreenda Isto Mas Daniel queria compreender A visão completa Então para que Gabriel Gabriel pudesse explicar Os dois mil e trezentos dias Para Daniel Gabriel Gabriel diz que ele iria fazer Que Daniel compreendesse O que iria acontecer No último tempo da ira No último tempo da ira Ou da indignação Está ali Ali é o último tempo da ira Da indignação Lembra que a indignação Aonde os dois poderes Dessoladores Pisoteiam e espalham O povo de Deus Termina em 1798 E Gabriel E Gabriel Agora diz Vou fazer Que você entenda O último tempo da ira Em outras palavras Para que ele pudesse entender Os dois mil e trezentos Gabriel primeiro Faz que ele compreenda Primeiramente Os dois mil e quinhentos e vinte Muito interessante Quando Guilherme Miller Estava estudando Estudando Daniel e Apocalipse Qual profecia Que ele chegou A entender primeiro Lembra que Deus enviou O seu anjo O anjo da profecia Para ensinar A Guilherme Miller E o que que Miller diz? Ele diz que primeiro Ele entendeu Os sete tempos E depois ele diz Que levou a ele Aos dois mil e trezentos anos E levou a ele A mesma conclusão Qual é a conclusão? Jesus vai vir em breve Em mil e oitocentos e quarenta e três Mil e oitocentos e quarenta e três E mil e oitocentos e quarenta e três Mas eles tinham pelo menos Somente aqui O dois mil e quinhentos e vinte Contra Jerusalém Eles não tinham A indignação Que começava com a Síria Em mil Desculpa Em setecentos e vinte e três Em outras palavras Para compreender completamente Quando Jesus diz Em duas mil e trezentas Tardes e manhãs O santuário será purificado Você não entende completamente Por que ele responde daquela forma Até que você entenda A indignação E o último período O último tempo da ira Volte então em Daniel 8,13 E note Vamos olhar mais uma vez E você me fala qual é a resposta No verso 13 Em outras palavras Por quanto tempo o papado e o paganismo pisoteou o povo de Deus E o santuário Por quanto tempo Por quanto tempo E eu estou indo para o quadro Para te dar uma pista Em outras palavras O contínuo Sobre o paganismo A Síria Pérsia Grécia E Roma Pagã Pisotearam o povo e o exército Ou o santuário e o exército Aquilo foi o tempo dos gentios Mas lembra do novo testamento No livro de Apocalipse Nos mostra que quando o papado A transgressão assoladora Pisoteia o santuário e o exército De 538 a 1798 Então no verso 13 Os dois poderes assoladores Eles terminam o seu trabalho em 1798 Mas Jesus disse Até 2300 tardes e manhãs O santuário será purificado Então Jesus deu somente parte da resposta Ele não disse nada sobre o povo Ou o exército Em 1798 O povo de Deus O exército Não estava mais sendo pisoteado Mas iria levar 46 anos Até 1844 Para que ele pudesse entrar no santuário No santíssimo No santuário celestial Então ali temos Daniel 813 Então ali temos Daniel 813 E ali temos Daniel 814 Parece ser uma contradição Mas há uma profecia Mas há uma profecia Que junta Essas duas datas juntas Então não há confusão Qual profecia que termina Em 1798 e também em 1844 Os 2520 Os 2520 Os 2520 Os 2520 Trazem essas duas respostas diferentes No verso 13 e no verso 14 Mas para que possamos entender o santuário Os 2300 dias Nós temos que começar No tempo da última ira Porque foi aí que Gabriel começou Agora eu quero que vocês vão comigo Em Habacuque 2 Porque Gabriel disse Que ele iria fazer Que Daniel Soubesse o que iria acontecer No último tempo da ira Porque no tempo determinado O fim será Qual era o tempo determinado? E outra pergunta Por que Jesus Fala para Gabriel Faça que Daniel Compreenda os 2300 dias Mas nós temos que começar Com os 2520 Para entender os 2300 Habacuque 2 Verso 2 e 3 3 Qual é a visão Que é escrita legível Sobre tábuas Qual é a visão Qual é a visão Que está em Habacuque Será que é a Maré A Maré Ou a Calzão 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 Completa O DVD Completo Os 2300 Dias É uma cena É um capítulo no DVD Mas não é todo o DVD É como uma torta Como um bolo Quantos gostam de bolo? Ainda mais quando é Um bolo Que não há Derivação de Animal Você tem agora Todo um bolo E você agora Divide ele em partes E você dá Pedaços Ok Os 2300 Dias Ele é uma parte Do bolo Somente uma parte Mas os 2520 Ele é todo O bolo Você pode escolher Você pode escolher Para ter somente Um pedaço Ou uma fatia Mas quando Jesus Mas quando Jesus Está te dando Todo o bolo O que que você agora Vai pegar somente Um pedaço Onde você pode ter Todo o bolo Deus tem nos dado Toda a verdade A verdade Completa E agora Eu removo Todo o bolo E eu te dou Somente um pedaço Mas todo o bolo Pertence a você E eu estou Roubando você Eu estou te dando Eu estou te dando Somente uma fatia Onde você Deveria ter mais Seis fatias Vindo para você Em outras palavras Em outras palavras O diagrama Que cumpre A profecia de Abacuque É o diagrama Que contém A visão Calzão O calzão Com toda a profecia Com todas as profecias Veja que isto aqui É todo o bolo Mas você não reconhece Que todo o bolo Foi removido de você E alguém te deu Agora somente um pedaço Te deram agora Um outro diagrama O diagrama de 1863 E o que o diagrama De 1863 tem? Somente os 2.300 Mas os 2.500 Não tem mais Isto não tem mais Isto não tem mais E isto não tem mais Isto não é o diagrama O diagrama de 1863 Não é o diagrama de Abacuque Porque aquele diagrama Não tem a visão completa Somente um pedaço E da mesma forma Que o grande conflito 392 nos diz E eu acredito Na sua grande conflito Page 366 Isto não é Isto é História de Redenção Ok Mas isto é Quota-se de Grande conflito 366 Isto dá-lhe o O livro de História da Redenção Te mostra O cumprimento Deste diagrama Mas Abacuque não diz Escreve a visão E legível sobre Uma tábua Ele disse Tábuas Tábua 1 É tábua 2 Somente 2 Não há terceira Porque a primeira e segunda Mensagem E a primeira e segunda E a terceira Mensagem Estão nessas duas Tudo que você precisa É duas Duas testemunhas A terceira É boa Não há nada errado Mas é somente um pedaço Não é toda a torta Todo o bolo Eu não sei sobre você Eu quero todo o bolo Eu não quero somente um pedaço Eu sou Eu estou com fome Da palavra de Deus E eu preciso mais do que somente um pedaço Eu preciso de todo o bolo Eu preciso de todo o livrinho Não somente um pedaço do livrinho Eu preciso pegar o livrinho E ler todo o livrinho Agora Verso 4 Verso 4 agora Abacuque 2, 4 O tempo determinado Foi em 1844 Então 2520 E os 2300 E os 2300 Te leva a 1844 Mas veja o verso 4 Então o que isso significa? Qual é a fé Que o justo viverá? É a fé Do corpo adventista É a fé Que se encontra no diagrama de 1843 A fé Dos crentes do segundo advento Que era Daniel e Apocalipse E o que nós encontramos? Vai em Romanos No capítulo 1 Nós estamos quase terminando Nós estamos te dando muito Em um pouco tempo Em Romanos 1 Verso 16 Verso 16 Veja o que diz 17 Então Paulo Descrevendo o Evangelho Descrevendo o Evangelho Aonde a justiça de Cristo É revelada O justo viverá pela fé Aonde aquilo foi escrito Que o justo viverá pela fé Abacuque capítulo 2 Então Abacuque 2 A visão completa Contém o Evangelho A justiça de Cristo é revelada E o justo viverá pela fé Mas note Em Isaías 51 No verso 7 Qual é a justiça de Cristo? Está no Evangelho Cristo é a nossa justiça Mas como você sabe Que você experimentou Aquela justiça Pela fé? Como você sabe Isaías 51 Isaías 51 Nota Isaías 51 7 Ok Pausa Como que você sabe Que você conhece a justiça? Você deve ter algo em seu coração O que você tem em seu coração? A lei Se a lei está em seu coração Você conhece a justiça? A lei do Senhor perfeita Que converte a alma Se a lei está no seu coração Você está convertido E você conhece a justiça? Não somente intelectual Mas espiritual Ou prática? Agora aqui é uma pergunta Estamos chegando ao final Como você agora tem a lei No seu coração? A justiça É revelada aqui Especificamente aqui Aqui temos a justiça de Cristo Como nós recebemos a lei Em nosso coração? Vai comigo Segunda Coríntios 3 Veja irmão agora Quando falamos de ter a lei no coração Isso vai além de um entendimento doutrinal ou teológico Porque nós podemos entender o espalhamento e o ajuntamento Os dois poderes desoladores Nós podemos entender todas essas datas Essas figuras e esses símbolos E ainda estamos sem ter a lei de Deus em nosso coração Então como fazemos? Segunda Coríntios 3 Note no verso 18 Como que somos transformados? Como que somos transformados na imagem de Cristo? Nós devemos Refletir a glória do Senhor Como em um espelho E ao a olharmos Nos transformamos Ao olharmos A glória E ao você olhar A glória de Cristo A justiça de Cristo O Espírito Santo agora Miraculosamente Começa a te transformar E quando o Espírito de Deus está te transformando Da imagem terrestre para a imagem celestial Ele está escrevendo algo no seu coração Veja em 2 Coríntios 3 Veja em 2 Coríntios 3 No verso 3 Note Como que você recebe a lei no seu coração? O Espírito de Deus Tem que escrever Não em tábuas de pedra Mas nas tábuas de carne do coração Então você tem que Ver a glória E ao você ver a glória de Deus O Espírito de Deus Vai mudar a você Ao enquanto Ele está escrevendo no seu coração Então vamos voltar na nossa pergunta Gabriel Fez que Daniel compreendesse A visão maré Mas para que ele pudesse entender A visão maré Ele teve que mostrar para ele O último tempo da ira Porque aqui Em 677 Vai te levar Até ali Para você chegar ali Você tem que começar aqui Vai em Daniel Capítulo 10 E isso é exatamente o que Gabriel faz Em Daniel 9 Daniel está estudando E ele quer entender a indignação E ele entende a maldição de Moisés Ele está estudando Jeremias E Moisés E os profetas E agora Gabriel explica para ele Os dois poderes desoladores Em Daniel 9 E agora ele chega em Daniel 10 E em Daniel 10 Note No verso 1 Qual visão? Não a calzão Mas a maré Note 2 3 I ate no pleasant bread Neither came flesh nor wine In my mouth Neither did I anoint myself at all Till 3 whole weeks were fulfilled 4 And in the 4 and 20th day of the first month I was by the side of the great river Which is Hidikil 5 Then I lifted up mine eyes And looked and behold A certain man clothed in linen Whose loins were girded With fine gold of ufaz 6 His body also was like the beryl And his face as the appearance of lightning And his eyes as lamps of fire And his arms and his feet Like in color to polish brass And the voice of his words Like the voice of a multitude 7 And I Daniel alone saw the vision For the men that were with me Saw not the vision But a great quaking fell upon them So that they fled to hide themselves 8 Therefore I was left alone And saw the great This great vision And there remained no strength in me For my comeliness was turned in me Into corruption And I retained no strength Yet heard I the voice of his words And when I heard the voice of his words Then was I in a deep sleep On my face And my face toward the ground Pause 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 O que Daniel está vendo Qual visão é esta Apocalipse Jesus Apocalipse Jesus Apocalipse A mesma visão em Apocalipse 1 Que João viu Daniel e John João e Daniel viram a glória revelada a justiça de Cristo e quando eles viram esta visão a visão Maré Cristo e seu trabalho no santuário eles caem em seus pés como mortos e ele diz minha beleza e minha glória se tornou como corrupta em outras palavras quando ele viu esta visão a mesma visão que Isaías 6 fala ele reconheceu que ele não estava pronto ele reconheceu que ele estava sujo ele reconheceu que ele estava pobre cego miserável e nu é quando você vê esta glória é aí que o seu caráter é transformado é aí que você consegue vitória sobre o orgulho e o amor ao mundo mas antes que Daniel possa ter esta visão Deus tem que começar aqui e trazendo ele aonde ele pode ver a Cristo e o seu trabalho no santuário essa é a razão a qual Cristo diz a Gabriel faça que ele compreenda isto isto traz conversão isto vai permitir que o Espírito de Deus possa escrever a sua lei em seu coração veja irmão que a visão causão é somente o entendimento intelectual mas não só porque agora você tem um conhecimento intelectual significa que você tem um coração transformado para que você tenha isto você precisa ter a calzão e a maré a maré a maré é a experiência espiritual de conversão esta é a razão a qual que Jesus disse a Gabriel eu sei que Daniel quer compreender os dois poderes assoladores ele quer entender os 2520 e ele deve entender mas o foco faça que ele compreenda isto porque sem isto não há justiça sem isto não há lei no seu coração sem isto nós não podemos refletir a imagem de Deus completamente então ambas são importantes ambas precisam ser compreendidas mas irmãos precisamos entender que estas verdades foram feitas para nos levar a ler e aqui se formos salvos vamos fechar com oração querido Pai somos gratos pela tua graça somos gratos pela tua misericórdia e teu amor reconhecemos que os 2520 deve nos trazer até os 2300 os 2520 nos mostra a queda e o surgimento das nações nos mostra o espalhamento e o pisoteamento e a indignação mas Senhor reconhecemos que devemos pela fé entrar no teu santuário porque é aí que a purificação toma lugar precisamos ser purificados dos nossos pecados precisamos ser convertidos e nascidos novamente e isto não pode acontecer se simplesmente observarmos os reinos de exaltação própria eu oro para que não ficamos focados ali porque se simplesmente focarmos em orgulho e exaltação própria então por admirar isto seramos transformados por favor nos ajude a focarmos na glória de Jesus Cristo o seu amor sacrificial e a sua humildade e seu trabalho que traz expiação e que nos faz um com ele para que possamos ter a experiência que Daniel e João teve que Ezequiel e Zacarias teve porque quando vemos você pelo olho da fé erguido no calvário e também no santuário celestial que possamos odiar nós mesmos e que possamos nos arrepender em cinzas e no pó coloque a nossa glória na terra para que possamos nos preparar para nos vestir com a glória e justiça de Cristo e que possamos estar preparados para ir iluminar a terra com aquela mesma glória obrigado por mandar que a luz brilhe das trevas e que brilhe em nossos corações para dar a glória do conhecimento de Deus na face de Jesus Cristo nos ajude a olharmos para que possamos nos mudar que o Espírito de Deus possa escrever a lei em nosso coração para que possamos conhecer a justiça e o justo viverá pela fé em nome de Jesus Amém